Fala pessoal do Youtube, aqui é o Eduardo Brás e hoje eu vou apresentar para vocês uma marca nova Uma marca brasileira que está entrando com tudo no mercado Porque eles vão trazer não apenas luvas, mas também vão fazer roupas de goleiro, calça de goleiro, camisa de goleiro, roupa de compressão É uma linha completa para você que como eu gosta de jogar no gol A marca que eu estou falando é a RG8 Goalkeeping Essa marca foi criada pelo meu amigo Rodney E o Rodney vai estar fazendo entregas para você que mora aqui em São Paulo Ele vai fazer uma entrega via motoboy de graça para vocês, tá bom? Se você não mora em São Paulo, ele vai entregar as luvas em qualquer lugar do Brasil Com total segurança, eu vou deixar o telefone dele aqui na descrição do vídeo Para você poder encomendar a sua luva, tá bom? Vamos conhecer a luva então? Bem, se você me segue no Instagram, você já viu essa luva Se você não segue, corre lá, eu jogo no gol e você vai ver as novidades, tudo, tudo em primeira mão Então pessoal, eu apresento a vocês aqui, ó A RG8 Goalkeeping Blackfields, tá gente? Olha só, essa luva é considerada a luva do terrão Por quê? Porque ela é uma luva extremamente leve, uma luva que não encharca Você pode jogar com ela em qualquer condição climática E você pode molhar, se não está chovendo, você pode molhar demais a sua luva Porque ela não vai perder o grip Porque essa luva foi feita com a palma de látex alemão Aquagrip Que eu vou falar para vocês da palma daqui a pouco Ou seja, é uma luva também que tem a palma preta Que não deixa encardir Porque o pessoal que joga no terrão, que joga no seu site Tem aquele problema da palma branca Sempre fica suja, fica feia Agora a palma preta, gente, ela não encarde É claro, você tem que lavar a sua luva independente da cor da palma, galera Terminou o jogo, vai lavar a sua luva, gente Não vai guardar a luva suja, tá bom? Não pode Inclusive eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que eu lavo a minha luva, tá? Vamos começar então aqui a analisar a luva Vamos começar aqui, ó, pelo dorso Olha só Primeiramente o design Que eu gostei bastante, tá? As cores sóbrias, né? E bonitas Preto com dourado O dorso é todo em látex natural, super soft O tecido de dentro aqui, ó É um mesh 6D Olha que legal, olha que bem feito Isso vai ajudar na hora da luva ter aquela respiração Vai ajudar também a luva a ficar mais leve Quando ela está molhada, entendeu? Vai ajudar a luva a secar mais rápido E etc Vamos mostrar para vocês uma curiosidade Todas as luvas da RG8 Ela vem com uma marquinha Que especifica qual é a condição Para qual condição a luva foi feita Por exemplo, aqui, ó No dedão, ela vem marcada Se você olhar aqui no dedão Tem uma... Tem uma nuvem, né? Representando chuva Tá? Representando chuva Porque essa palma aqui É a palma aquagripe Uma palma específica para se jogar na chuva É claro que você pode jogar com ela em qualquer condição climática Mas o legal dela é que você pode molhar à vontade Até mesmo para preservar a palma Você pode molhar ela à vontade E ela não vai perder o grip Tá? Então É... Vou falar para vocês um pouco mais da palma Veja só Ela tem o Venote Afinal, é uma luva de goleiro profissional Tá? E... Ela usa o corte Ergo Roll Que hoje é um dos meus cortes favoritos Tá? O Ergo Roll juntamente com o híbrido Roll Finger com negativo São meus cortes favoritos Olha só Ela tem aqui, ó Um mesh entre os dedos Tá? E a ponta dos dedos é Roll Finger Por isso que ela é uma luva chamada Ergo Roll Tá bom? E... Vamos então aqui Mostrar algo que eu gosto bastante também A cinta dupla, pessoal Olha que cinta dupla Grande Elástica Tá? E... Vamos abrir aqui para vocês Olha só Tem um velcro Bem grande mesmo, né? Para poder deixar bem firme no punho Tem a alça Aqui, ó Para ajudar você a calçar A munhequeira dela é larga E... Bem elástica Tá? E... E é isso, gente Vamos calçar a luva Vamos calçar a luva E ver como ela fica Muito bem Estamos aqui então vestindo a RG8 Blackfields Olha só Vou mostrar para vocês Essa luva aqui Ela é tamanho 10 Tá? Mas eu senti ela bem ajustada Portanto Se você usa tamanho 9 Você pode comprar a 10 Se você usa tamanho 8 Você pode comprar a 9 Sempre um número maior Porque ela fica bem justa mesmo Tá? E... Uma luva confortável Uma luva que tem bastante corpo Tá? Você sente Que é uma luva que protege Bastante o seu punho Essa cinta Aqui de... De duas voltas Ela garante um ajuste Sensacional No punho Tá? E... Vamos então Fazer aqui Um teste De gripe Olha só Uma bolinha aqui E... Segura fácil Né gente? Olha só Não tem segredo Segura fácil mesmo Vou jogar a bola ali Fácil Palma aqua gripe Tá gente? Palma Que pode ser jogada Molhada Molhada mesmo Galera Vai preservar A sua palma E sem perder O gripe Tá? Isso é muito importante Porque não é toda luva Que você pode jogar Molhada Pessoal Tem muita gente Que pega uma luva Inferior Uma luva Semiprofissional E quer jogar com ela Molhada E a bola Vai escapar Não é qualquer luva Que você pode molhar Tá bom galera? Essa luva aqui é específica Pra água Por isso que você pode Molhar ela bastante Bom Quem me acompanha No Instagram Também já sabe Que eu já fiz um jogo Com essa luva Inclusive eu filmei Eu filmei esse jogo Com duas câmeras E foi Digamos Sem dúvidas O meu melhor jogo No ano Galera Foi uma loucura Eu joguei Sintético Eu joguei SoSite E foram aproximadamente Umas 30 defesas Assim Muitas Bola queima roupa Bola de longe Bola no alto Bola embaixo E Foi demais Galera Foi demais Eu vou mostrar Esse vídeo pra vocês Tá? A gente vai editar Vai dar até um certo trabalho Editar Porque é muita defesa São muitos lances E eu vou postar Tudo pra vocês Tá bom gente? Vamos editar E eu vou mostrar O teste de campo E em seguida Eu vou dar As minhas considerações Então se você Tá assistindo esse vídeo E já aparecer aqui O card Você corre pra lá E assiste o teste de campo Da RG8 Black Fills Beleza gente? Então essa foi mais uma análise Aqui do canal pessoal Se você gostou da luva Eu vou deixar o telefone Do Rodney Aqui na descrição Do vídeo Liga pra ele Que ele vai te vender a luva Com segurança Para qualquer lugar Do Brasil Tá bom? E se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Dá aquela curtida Compartilha o vídeo Ajuda o canal a crescer Pessoal Porque quando o canal cresce Mais conteúdo A gente pode Entregar Pra vocês goleiros Beleza gente? Muito obrigado Vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau